Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é Roxonildo e eu vim aqui falar da primeira cidade do Brasil São a cidade de São Vicente, que tá a bandeira bem aqui No meio é a bandeira do estado de São Paulo É o lugar onde ela fica, no estado de São Paulo, no país do Brasil Espero que vocês gostem, venha no botão vermelho aqui embaixo Clica em se inscrever, curta, comenta e compartilha com todo mundo aqui Para que esse vídeo chegue a máxima de pessoas possíveis Que solte a vinheta A história da primeira cidade do Brasil, São Vicente Vem sobre registro histórico que Antônio Rodrigues, João Ramalho e Mestre Cosme Fernandes Foram as primeiras pessoas portuguesas a viver em São Vicente Supostamente eram tripulantes da armada de Francisco Almeida Que desembarcou no ano de 1493 João Ramalho foi casado com uma índia, Bartira Filha de um poderoso cacique de Birissa Antônio Rodrigues também foi casado com uma índia Filha de cacique Pequiobe Mestre Cosme era dono de um porto de Japuí Porto de Naus, onde fica construído um estaleiro que era conhecido pelos navegadores da época Na região foi se povoando e sendo reconhecido pela Europa com uma eficiência para reabastecimento e tráfico de escravos de índios Tanto que já existia um mapa feito em 1501 Elevando para Américo Vespúcio com a Expedição das Parlemas Que chegou em 22 de janeiro de 1502 Batizou de São Vicente em homenagem a São Vicente Martim O convívio com os moradores era em harmonia e com o livre comércio Que fornecia farinha de mandioca, milho, carne, frutas, água e artefatos de couro E recebendo em troca roupas, armas e ferramentas Todo o ocorrido era na década de 1520 Alguns fatos que vinham correndo, alguns quilômetros dali, mudou a vida dos moradores de São Vicente No ano de 1526, uma esquadra de seis navios comandados por Cristóvão Jacques Afundou três navios franceses, perto da Bahia O fato ocorrido serviu de alerta para começar a colonizar oficialmente os territórios Dom João III, então, mandou preparar uma expedição com militares Mandou chamar seu amigo de infância, Martim Afonso de Souza O navegador recebeu esta missão, levando seu irmão, Pedro Lopes de Souza Com 400 homens, que saiu em cinco embarcações, lotada Saindo de Lisboa no dia 3 de dezembro de 1530 Martim Afonso de Souza não foi direto para São Vicente E, em janeiro de 1531, chega em Pernambuco Partindo dali, mandando o mensageiro retornar ao reino de Portugal Para levar notícias ao rei, enquanto seguia para o sul Portanto, em Bahia, na onde se encontrou com o famoso Caramuru Chegou em 30 de abril de 1531, na chegada de Guanabara Na onde mandou construir uma casa resistente e uma ferraria pequena para reparos Em 1º de agosto, tendo continuado a expedição, chegou à Baía de Cananeia em 12 de agosto É onde encontrou portugueses e espanhóis Nesta expedição, pela costa brasileira durante este ano Martim Afonso de Souza refletiu algumas forças da natureza Assim, o naufrágio donal, capitania E participando de combates a navios franceses Que estavam contrabandeando pau-brasil No dia 2 de janeiro de 1532, veio surgindo a ilha de São Vicente Por mau tempo, encontrou dificuldades para ir à terra firme Só conseguindo no dia 22 de janeiro Com coincidência nessa data, 30 anos antes Chegou o navegador português Gaspar Lemos Que havia chegado e tinha batizado o local E havia batizado o local como São Vicente Em homenagem a São Vicente Martim Martim Afonso de Souza, como católico fervoroso, ratificou o nome Logo após a sua chegada, tomou a medida recomendada pelo reino de Portugal E organizou o sistema político-administrativo Assim, batizou oficialmente como Vila de São Vicente O Martim Afonso de Souza instalou a Câmara, ou pelo Irinho A cadeia, que era símbolo de colonização portuguesa Com o título de Vila, representava muitos benefícios ao povo Que era o termo utilizado em Portugal para designar uma cidade organizada É desse fato que viria o título de Vincentino É desse fato que deriva o título de Vincentino De Celula Mater, da nossa unidade, a primeira cidade do Brasil O local tinha uma importância estratégica para Martim Afonso de Souza Na data de 22 de agosto de 1532 Realizou a primeira eleição popular das três Américas Com a instalação da primeira Câmara de Vereadores do continente Por este motivo, que São Vicente é considerada Berço da democracia da América Os portugueses foram os primeiros que realizou A primeira reforma agrária no Brasil Quatro séculos antes dessa tema Movimentar a classe política e a sociedade E que ao mesmo tempo plantou sementes industrializadas Redou o movimento agrícola assim Por volta do ano 1600 São Vicente fosse conhecida como o celeiro do país A sua formação administrativa chega do seguinte modo Formação do povoado no dia 22 de 1 de 1532 Da Fundação de São Vicente A formação da Vila da Carta Regia No ano de 20 de novembro de 1530 Com a Vila de São Vicente Devem a formação da cidade com a Fundação Por lei municipal no dia 31 de 12 de 1985 Elevação de condição por Carta Regia No dia 29 de 10 de 1700 Sendo a sede municipal Tendo uma constituição administrativa E em 1911 Sendo o distrito sede Assim permanecendo em divisão territorial Até o dia 30 de novembro de 1936 E 31 de sete de 1937 Teve uma criação de distrito Que foi anexada à cidade de São Vicente Por lei estadual número 233 Do dia 29 de 12 de 1948 Que foi o distrito de Solomar Ex-Povoado Teve uma divisão administrativa Da cidade de São Vicente Do dia 1º do sete de 1950 Que teve dois distritos São Vicente e Solomar Solomar O que assim permaneceu Em divisão territorial Datada do dia 1º do sete de 1960 Houve uma mudança de distrito Desanexada da cidade de São Vicente E anexada à Praia Grande Por lei estadual número 8092 Do dia 28 de 12 de 1964 O distrito Solomar Ex-Povoado A divisão territorial do dia 1 de 1 de 1979 É constituída de distrito sede Assim permaneceu na divisão territorial Da data de 2009